A gente está falando muitos assuntos sobre o outubro rosa, como um apelo para que as mulheres realmente façam um autoexame, procurem ser um médico, tenham uns cuidados básicos. Agora, uma informação bem importante é que o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. E muitos pacientes ou muitas pacientes desconhecem os seus direitos, tanto no sistema único de saúde quanto no sistema privado. Dá só uma olhada nesse VT. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, devem ocorrer quase 60 mil novos casos de tumores malignos na mama em 2015 no Brasil. É o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no país, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Estatísticas indicam aumento de sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Nem todas as mulheres portadoras do câncer de mama sabem que possuem direitos, que longe de resolver a situação, podem trazer mais conforto neste momento tão difícil da vida. No Revista da Cidade, vamos saber o que diz a lei sobre os direitos dessas pacientes, tanto no SUS quanto nos planos de saúde. Para falar sobre esse assunto, estou recebendo no Revista hoje a doutora Gabriela Guerra, que é advogada especialista em Direito e Saúde. Obrigada, viu? Obrigada pela presença aqui no Revista da Cidade. Mesmo porque é um momento em que as pessoas estão muito fragilizadas, um momento da descoberta da doença antes de mais nada, e depois precisa encontrar uma força, sei lá de onde, para muitas vezes brigar com o plano de saúde, brigar com o Estado, para que consiga o atendimento adequado e necessário para vencer a doença. A Constituição Federal assegura que saúde é direito de todos e dever do Estado. Até que ponto a gente consegue fazer valer como está na Constituição, hein, doutora? Esse é um direito super garantido, né? Eu acho que as mulheres que têm câncer de mama já estão no momento frágeis, mas elas têm que sim se apoiar nos familiares, se apoiar, enfim, nos amigos, para ter essa força para lutar pelos seus direitos, que já está garantido. Mas, infelizmente, elas enfrentam algumas barreiras aí, não só quanto o Estado, quanto dos planos de saúde também. Então, vamos falar de uma coisa primeiro e depois a gente fala de outra. Primeiro, a questão do Estado. Quem não tem plano de saúde depende exclusivamente do SUS. Quais são os direitos, não só das mulheres, também falando em câncer de mama, mas abrangendo muito mais o tema aí, passando pelos homens também, enfim, pelos tipos de cânceres mais comuns. Quais são os direitos dos pacientes? Claro, primeiramente, assim, já é lei que o Estado tem o dever de dar início ao tratamento em 60 dias. Eu já acho um período bastante grande aí para você começar a fazer seu tratamento de câncer. Enorme, porque em 60 dias, dependendo do tipo de câncer, a pessoa pode ser que não tenha mais chances depois, né? Exatamente. Considerando o que a gente vê hoje em dia do nosso poder público aí, é um período até pequeno, perto do que as pessoas conseguem tratamento. Mas, então, essas mulheres com câncer, elas têm direito à mamografia, já existe até a mamografia digital, que é um dever do Estado também custear essa mamografia. Tem direito à quimioterapia, radioterapia, medicamentos, inclusive medicamentos de alto custo, que algumas vezes o tratamento mais adequado para paciente é de medicamentos de alto custo. Então, o Estado tem o dever aí de custear todo o atendimento, todo o tratamento oncológico que essa mulher ou outro paciente de câncer necessitar. Ainda falando sobre o sistema público de saúde, quando as pessoas não conseguem o que está previsto em lei, o que seria direito delas durante o tratamento, ou até mesmo durante os exames preventivos, o que elas podem fazer? A gente recebeu aqui, enquanto falava sobre o tubo rosa, alguns comentários, inclusive, beijo Rosana, muita gente está tentando fazer mamografias, exames preventivos, e conseguem para daqui, sei lá, seis meses, a máquina próxima da casa dela está quebrada, sem previsão de conserto. Como é que essas pessoas podem fazer valer os seus direitos nesses casos? Hoje em dia, você entrando até no juizado de pequenas causas, que você nem precisa de advogado, quando a gente fala de assuntos com menos de 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Então, você vai nas pequenas causas e você consegue, né, nas pequenas causas da fazenda pública, no caso, quando você quer entrar pelo Estado. E você consegue entrar com uma ação e pedir urgência nessa situação, junto com o relatório médico, mostrando a urgência do caso, você entrando com a ação, consegue uma liminar, e os juízes estão, inclusive, dando multas diárias por descumprimento dessa decisão. Tá. Antes da gente entrar nas perguntas das pessoas nas ruas, eu queria que você explicasse quais são os direitos, então, quando a gente vai para a rede privada. É o que está no contrato? Não é o que está no contrato, porque a maioria dos contratos tem cláusulas abusivas de exclusão. Então, por exemplo, o plano de saúde, ele determina que ele vai cobrir o tratamento quimioterápico, mas, ao mesmo tempo, ele exclui o medicamento domiciliar. Mas a quimioterapia é o próprio uso do medicamento. Então, se tem uma cláusula excluindo e uma cláusula favorável, o Código de Defesa do Consumidor prevê que prevalece a cláusula mais benéfica para o consumidor. Então, se cobre a quimioterapia, vai cobrir aquele tratamento prescrito pelo médico. O STJ, ele já determinou que quem escolhe o melhor tratamento é o médico e não o plano de saúde. Então, os pacientes enfrentam alguns problemas, como alguns exames modernos, e os planos dizem que não está no rol da ANS. Mas esse rol da ANS é totalmente exemplificativo e é o mínimo obrigatório. Então, nessas situações, por exemplo, o PET scan é um exame muito utilizado, a própria mamografia digital está excluída no contrato. Mas se cobre o tratamento oncológico, a doença oncológica vai cobrir o tratamento prescrito pelo médico. O problema é que aí, esses pacientes vão ter que partir para a briga, né? E o que é mais difícil, porque além do desgaste psicológico que a pessoa passa por esse momento, já tive exemplos na minha família e tudo mais, existe o tempo que você está perdendo também. Muitas vezes a doença está avançando e a pessoa não tem o tempo de poder brigar. Bom, mas vamos lá, vamos então, mas vale a pena brigar se esse é o único meio, né? E a justiça funciona nessas situações. Você entrando com a ação, em 24 horas, você já tem uma determinação do juiz. Então, isso é muito importante, porque você vê que a justiça funciona. Tá certo. Vamos lá para as perguntas, então, das pessoas nas ruas. A primeira é a Isabela. O convênio médico pode recusar atendimento ou tratamento ao paciente com câncer de mama? Aí vem naquela questão que a gente conversou. Se cobre a doença oncológica, vai cobrir o tratamento prescrito pelo médico. Tá. Independente se é um exame que está excluído ou não do contrato. Inclusive, no caso do câncer de mama, uma cirurgia reconstrutora. Se o médico prescreveu, o plano tem obrigação, em vez de ficar alegando questões estéticas, o plano tem obrigação de cobrir. A reconstrução mamária já é lei, inclusive para o Estado e para o plano de saúde. E essa situação da reconstrução mamária já é uma determinação que essa reconstrução tem que ser feita na mesma cirurgia da mastectomia. Então, retirou a mama para a mulher não se sentir prejudicada, não se sentir sem uma parte do seu corpo. Essa reconstrução já acontece normalmente na mesma cirurgia. Tá certo. Agora a gente vai ouvir a pergunta da Juliana. Quais são os principais problemas que portadoras de câncer de mama encontram com os convênios médicos? Uma listinha boa, provavelmente, né? Uma listinha ruim. Existem medicamentos que os planos querem negar, é exatamente aquilo que a gente conversou da reconstrução mamária, que eles alegam que é estético, exames modernos e aquilo, né? O contrato você faz no começo da sua vida, de repente, a mensalidade é reajustada ano a ano, mas o contrato nunca é atualizado. Então, ele está muito ultrapassado perto da medicina moderna. Então, hoje em dia, já tem muitos exames que são negados pelos planos, mas as pacientes com câncer têm esse direito. Então, esse é um problema maior que elas enfrentam para poder realizar exames, receber medicamentos, que os planos não negam por falta de atualização do seu contrato. Tá certo. Agora a gente vai ouvir a pergunta da Karen. A portadora de câncer de mama pode solicitar a possibilidade por invalidez? Boa pergunta. Ela pode sim, aposentadoria por invalidez, principalmente quando... Bom, primeiro ela tem que estar inscrita no INSS para fazer esse pedido, né? E quando o médico do INSS comprovar que ela tem câncer, está incapacitada para o trabalho, principalmente quando ela tem uma retirada da axila, uma parte da mama, ela fica com dificuldade de mobilizar os membros superiores em algumas situações. Quando constatada essa parte, ela tem direito sim, aposentadoria por invalidez. Agora, existem outros direitos que também estão assegurados para os pacientes de câncer, né? Durante o tratamento, como retirada do FGTS. Liste, por favor, quais são esses direitos? Sim. A retirada do FGTS é importante lembrar para os consumidores que não é só a paciente com câncer de mama, e sim também aquela pessoa que trabalha e tem como dependente alguém com câncer de mama. Essa pessoa que tem essa pessoa dependente pode também retirar o FGTS para até ajudar no tratamento. IPVA, existe desconto também no IPVA, quando a mulher tem dificuldade para movimentar os membros superiores. Também o saque do PIS, tem também direito ao transporte gratuito em alguns municípios. Em algumas cidades, né? É. Existem também a parte de quitação do financiamento da casa própria. Ah, no caso de invalidez. Exatamente. No caso, quando a invalidez é provisória, é temporária, quando também tem direito ao auxílio-doença. Aham. Então, assim, são inúmeros direitos que as mulheres têm, que poucas pessoas sabem, mas que a gente tenta aí divulgar o máximo que der para que elas consigam ir à luta para aquilo que elas têm os direitos. Por isso que é sempre importante a gente consultar, sim, claro, um advogado, pessoas especializadas no assunto, para que a gente saiba justamente quais são esses direitos que tentam amenizar o problema, o drama que a família passa já neste momento tão difícil, que é o momento em que alguém da família adoece. Então, informação, como eu sempre digo, nunca é demais. Por isso eu agradeço muito a presença da doutora Gabriela Guerra, que é advogada especialista em direito à saúde aqui no Revista da Cidade. Vou deixar as portas abertas para que você volte e a gente volte a conversar sobre esses e outros assuntos. Obrigada, doutora. Muito obrigada, é um prazer ajudar, é um prazer divulgar essa matéria tão importante para todo mundo, todas as mulheres. Obrigada. Um meradinho das mulheres também nesse outubro rosa, né? Obrigada. Obrigada, doutora, até a próxima. É, assuntos importantes você sempre vê aqui no Revista, tá bom? E olha, daqui a pouquinho, o Leãozinho volta para conversar com a gente, com toda certeza. Ele tem mais informações sobre o mundo dos famosos, mais novelinhas continuando daqui a pouco, tá bom?